Eita velho, rodando rola. Aí... Fala aí, sobra aí. Sobra aqui... Gostei... Faz horas da... Uhum. Aqui nos panderos dos Bombers. E... Eu já tô com o Silvente Escrito, eu vi. E não vai dar pra fazer especial o Silvente Escrito Porque... O mod do Pixel Moon... Ele trava muito e não dá pra gravar. Então, eu vou tentar... Mas outra coisa que eu acho que não. Agora que é a cara escurtula ali. Escurtula. Cara, meio demorado. Vamos ver se ela droga. Vamos pra cá. Tchau. Tchau. Como o monstro não me pode conhecer escutir. Nossa, olha... Será que são... Nem... 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 Nem 3 dias. Tchau. Tchau... Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, pronto. Vai lá por cima. Vai lá com o astrônomo. Depois vou... Depois estão minhas coisas no banco. Só o astrônomo. Bem, bem... É um novo Anil dos Vombos e suas maneiras são bem melhores do que a... de seu traiçoeiro amigo do outro dia. Ha, ha, ha. Aquele problemático garoto disse que quebraríamos os instrumentos. Diz que eu varia minhas lágrimas da luz. Não posso dispará-los. Qual, inclusive, se olhar provavelmente estará causando problemas na torre do relógio. Vamos olhar no telescópio. E tá aqui, ó. Ah, é lá em cima, já apareceu. Uh, 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 toca, 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 toca. Dei lá, é assim, não sei lá. E o que está acontecendo. A luz tá chorando. A luz tá chorando. Queimar a laguna da lua. Ou... Voltei, pessoal. Eu tava assistindo. Eu tava com uns probleminhas. Enquanto isso, eu tava assistindo o casal da nerd. E vamos continuar. Vamos pegar lá. É a pedra da lua. Ah... Bem, encontrou aquele diabinho? Esse barulho tão forte. O que será? Ahem. Será que caiu alguma lágrima da lua? Aqui perto? Sai e aparece a parte de uma olhada lá fora. Ah, ah. Mas eu gostaria de saber como aquele diabinho subiu na torre do relógio. O único modo de subir lá é através da parte do relógio que sobe somente na véspera de carnaval. Só que daqui tem um dia, né? Hum... Carnaval. Sim. Acho que só no Brasil tem carnaval. Só que não. Eu acho. Só se for daqui eu acho. Obteve a laguna da lua. Vamos lá. É brilhante. Vamos rápido. Brilhante. Vamos lá. Mas que minha voz seja boa. Não quero recorrer a merda nos meus vídeos. Que agora... Abulisse, velho. Ah! Que agora eu tenho 50 inscritos. E eu não sei o que eu vou fazer. Vamos... Eu vou utilizar um bug pra fazer uma coisa. Pera. Primeiro eu vou voltar. Eu queria falar com esse... Com esse... Coisa ali. Aquele... Aquele... Espantalho lá. Mas eu vou falar lá na cidade com espantalho. Eita, velho. Tá batendo no sino. Que susto. Olha. Muito bem. Já sabemos onde está escutido. Agora vamos perguntar perto da torre do relógio. Talvez nós encontremos algo. Nossa. Olha. Não resta nem 3 dias. Cuidado. Eu vou ficar com o relógio. Eu vou ficar com o relógio. Que adoro relógio. Correto antes que o Ben apareça aqui. Eu escolho bem... Oh, noite do primeiro dia. Porquê nada antes disso aí. ai eu ouviu, fiquei do nada antes de eu sair vamos lá agora eu não me lembro o que eu tinha que fazer acho que eu não me lembro não não, eu não me lembro aqui tem que fazer uma coisa e depois vou decorrer um bug só para pegar rubis aí eu faço assim Primeiro vou falar com o demoninho aqui ó, cadê o demoninho, aqui ó, aqui ó, o demoninho Espera, espera, espera um pouco, não sei o que Aí ele chegou com o negocinho dele, olha Isso é propriedade privada, não tem que usá-la quando não estiver aqui Já vendi toda a minha mercadoria e o carnaval nem começou Estou pensando em fechar a loja para poder comprar um presente para minha mulher e voltar com ela para nosso povoado Eu ouvi dizer que uma pedra chamada Lágrima da Lua que brilha mais que qualquer outra coisa da Terra É, 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 eu vi, se tiver uma gostaria de comprá-la, minha esposa se encantará Se me trazê-la, te farei esse terreno e a flor de cu Vamos lá Nossa, é aqui mesmo, velho Para Vamos lá Tinho Ah, essa pedra veio para mim A proposta de terreno é esse terreno com a flor de cu incluída, certo? A que serve de papel higiênico também, me ajudou de verdade Agora tem um presente perfeito para minha mulher Ela não põe os olhos em uma pedra tão brilhante e estranha como está há muito tempo A escritura desse terreno é muito solicitada entre os estudos, mas isso eu já sabia Se não necessitar mais dessa pedra, sempre pode me vendê-la. Alright, here I come. Agora você vai voar de novo. Como é que ele chega na hora que eu tô ali e já sai, né? Lá, pedaço de coração. Vamos lá. Rápido, 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 rápido. Sai! É um cachorrinho maldito, velho. Pera. Ah não, pera. Para, para, para. Ai, sai daqui. Para que agora eu esqueci o que tinha que fazer, cara. Ah tá. Andei aqui. 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 Vamos lá. Aqui, ó. Só que essa moça aqui, lá já veio, já depositado dois rupis. E um dia, até que tenha muito dinheiro não depositado, nada, 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 eu te darei um prêmio dependendo do quanto dinheiro você depositar. Por exemplo, se eu depositar 200 rupis, eu te darei um objeto que eu permitirá cagar muitos rupis. Então, o que eu vou fazer é depositar 46 rupis. Sério? Então, eu vou depositar 46 rupias. Sério, eu vou depositar 46 rupias. Sério, isso é muito, 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 isso é muito informado. Sério, eu vou depositar, como você se chama? Não. Liff. Deixa eu me marcá-lo com minha tinta especial para comprovar seu depósito. Relaxa, não vai doer nada. Ah, não, não tô com isso. Sério, agora toda vez que eu quiser, saberia quem é você. Sério, eu vou depositar 46 rupis. Volta depois, quando eu quiser fazer mais alguns rupis. Vamos lá. Agora, então, o que eu me lembro? Olha aí. Pera. Vou ter que vir aqui, ó. O cara tem que ser feito. Olha o cachorrinho, gente. Cachorrinho do governo do externo. Pera. Aqui, ó. Entra lá. Meu Deus, eu esqueci de ser a... Não, não, não. Eu tava no lugar certo que eu saí. Espero que eu ir lá de novo. Se eu gostei, se eu gostei de ir hoje, não era pra vir hoje, mas vai vir amanhã. Se eu voltar lá vou postar menos vídeos, acho que um vídeo a cada dois dias vou postar. Dei uma saída, volto em uma hora. Mas não é aqui, onde é que é? Vai aqui, vira. Tem aqui sim, mas... Acho que tem mais alguma coisa que eu quero fazer. Ah, eu vou bugar aqui, pera. Enquanto não dá coisa, eu vou bugar. Caraca, vem. Festa. Se você me lembra que assim eu nunca fiz isso, ó. Tem que ir lá, acho que ir lá pra frente, assim, pera. Fiz bem aqui, ó. Bem aqui e ir lá pra frente. Deu. Ai, 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 ai. Ah, não deu certo. Não, eu não consigo fazer. Isso é uma coisa que eu queria fazer aqui. Se lembra, é um deco então. Por que não usa as flores de deco? Nossa, olha a hora. Agora se não entendi, ó. Eu vou... Vericou. Já volto. Só voltei aqui, ó. Assim que deu. Eu cheguei nessa parte. Só pra passar o tempo. O cara vai tentar roubar essa mulher aqui. E eu vou tentar bater nele. Só que eu acho que não vai dar certo. Pera. Acho que não vai usar porque eu sou meio cu. Ah, socorro. Parado, ladrão. Devolve minha bolsa. Ah, acho que não vai dar certo. Só pra gostar daqui. Eu vou sair daqui logo, então. Vou sair daqui logo, assim. Vou não me envolver nessa história. Ah, eu vou sair daqui logo, então. Vamos lá. É... Eu tenho que esperar ficar de dia e... Vai lá. Volta aí que tive que ir no Coisa dos Bombers aqui. Pera. Tive uma Coisa dos Bombers. Se deve... Eu vou esquecer o tempo de não sair até uma série. Tive que ir no Coisa dos Bombers só pra... Pera. Tive uma Coisa dos Bombers. Se deve, eu vou esquecer o tempo de não sair até uma série. Se não a gente terá um dia a demorar Vou lançar aqui bem rapidão, mas até o segundo dia Vamos dançar... Até lá Olha só pra... Só pra passar o tempo Olha Vou dançar o dia final Vou dançar até... Vou anotizar... Esse dia Vamos lá Vamos lançar por ultima vez Vamos lançar... Um rapido Mas não tem nada de merda no vídeo Vamos lá, só salvar aqui Desculpa Assim como foi, passou muito tanto e não Ainda estou cheio de energia Mas tudo lá fora se tornou um pouco perigoso e deixarei essa cidade Cuidado Conheço uma misteriosa canção que eu mandei com a minha literatura Procurador do tempo Quero aprender? Vou aprender Olha sim, agora o Scooter vai... Parece que se tocar essa misteriosa canção ao contrato Poderá frear o passar do tempo E se tocar cada nota duas vezes seguidas Poderá avançar meio-dia O que eu acho? É muito interessante não? Se aprender uma nova canção Venha me ensinar Até logo Beijo Tchau Agora vou pra lá que é o ultimo dia Vou me feirar E não tem nenhum looping Vamo pra lá Ahn... Não... Pula Só fazer rápido aqui ó Ahn... Um vaso de milho aqui também Olha... Está tremei no chão já Vou fazer rápido Vem, vem, vem Vai virar, 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 virar É sete horas, sete horas, sete horas, sete horas Agora eu vou voltar Agora eu vou voltar No banco Não vou vim pela essa porta porque Deixa eu só salvar aqui só pra ver Nossa... Pra que? Já passou dois dias e meio Vamos lá Vamo... 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 Pra cá Vamo descer Caraca, velho Ô... Que lag Tchau Vamo pra cá aqui ó eu vou depositar no banco e... deu ai vou esperar o tempo passar vamos lá já que você começa a ter meu chão acabei de salvar aqui no lado é... começa a tremer vamos lá vamos depositar 12 rupias sério eu vou depositar sério eu sou muito mentira 58 rupias vamos lá agora ela faz um jeito estranho quem é? ela faz um jeito estranho ó coisa de louco vamos lá ah eu vou vir aqui ai ó 8 horas já olha a lua lá em cima caraca velho rapidão é o primeiro pedaço de coração é o primeiro pedaço de coração agora eu volto quando voltei e... tá aqui né eu não acabei não acabei de falar a parte da doutora de loja só seve uma vez por ano a meia noite na véspera do carnaval eu já tô aqui nem consegui falar inteiro o que eu queria falar porque eu ia voltar só com a noite e subir em 3... 2... 1... foi agora vamos comer o carnaval no fim do mundo mas... que para o que é? ó... que para o que? ó... que para mirror ó... wola com salto Corando a foto, um pouco bem, rápido, ali, chegamos, e lá está escondido, e a lua ali em cima dela, e minha ocarina, e minha a mal, não, e minha a mal, ah chica, estão, os procurando, siga-se com o kid, porque não se livra dessa máscara, eles vão, os eucatando, panta na montanha-seu no quânio, depressa os quadros, porque eles se encontram travadas aqui, Não fale isso, foda estúpida. Não, o que está fazendo no meu irmão? Ainda acredita ser nossa amiga depois de fazer isso? Bem, não importa. Ainda que viessem, não seriam capazes de me deter. A pena agora é para cima. Se tiver algo para detê-la, então tente. O merigão dela. Pura aranha. Está caindo mais rápido agora. Está caindo mais rápido. Deixa eu ver se acerta. Primeira vez que eu acertei. É sério. Nossa. Vamos lá pegar meu ocarina. Já está aqui. Pararara. Precisa de Zelda. Ah, tá. É uma coisa que eu vou te... Necessitando trazer lembrar para saber que se a Zelda voltam com o Impétida atualmente. Mãe, o que é o Impétida? Assuntar nenhum. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Ainda que pouco tempo sinto como se o que fosse a vida inteira. Nunca esquecerei do dia de Sani Raimundo, sou convencida que chegará um dia em que nós nos contraremos de novo, até que esse dia chegue, por favor, tá misto. Fala Ucrânia. Mas eu já tinha ela, que tal, meu Deus? Ah tá, é que eu volto no tempo do Ucrânia sai, tá certo. Oro, oro, oro que viagem segurando, se algo lhe aconteceu, lembrei dessa canção. Conta com a primeira canção do jogo. Eu acho que é nesse botão aqui do lado, que configurei o locão aqui. Acho que vocês não estão escutando a música. Recordou a canção do tempo. Essa melodia oculta no mais profundo, especialmente, a vacação das lembras da princesa Zelda. Agora, vai ficar legal. Ih, já tá no final do vídeo. O Deus do Templo Portejo. Se tocar a canção do tempo, ele me ajudará. É a única coisa fazer, né? E vai ser humilhação no século. Isso. Desperto, o que faz? Perdido em lembranças, acorde. Essa velha carina não me ajudará. Deus do Templo, nos ajude, por favor, porque não tem mais tempo. Aonde eu consegui esse instrumento? Aonde eu consegui esse instrumento? Aonde eu consegui essa velha? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você não sei. Eu não sei. E eu devo voltar para ele, mas é o primeiro dia, então é só, o vídeo não, o meu vídeo ficou muito grande, muito obrigada a todos que assistiu, no próximo episódio eu pego o som da cura e essa cutscene também, tchau.